Fala pessoal, hoje é dia de tirar as suas dúvidas, eu tenho aqui cinco perguntas que vocês me enviaram tanto pelo Instagram quanto pelo Telegram, inclusive me segue lá nos dois, tem os links aqui embaixo na descrição, além da surpresinha que a gente preparou para vocês que também está aqui na descrição, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Então, vamos direto ao ponto, vamos ver aqui a nossa primeira pergunta, por que que os FOFs caem tanto? Os fundos de fundos, eles têm uma dinâmica um pouco interessante e diferente de outros tipos de fundos imobiliários, eles costumam acompanhar o mercado, então se o mercado está indo muito bem, os FOFs vão muito bem também, se o mercado está caindo, então aí os fundos de fundos acabam caindo também, por que que isso? Porque assim, grande parte do rendimento de um fundo de fundos é justamente o ganho de capital, é a habilidade do gestor de comprar cotas e vendê-las mais caras com lucro, isso é muito mais fácil de você fazer quando o mercado está em ascensão, se tudo está subindo é muito mais fácil você vender alguma coisa com lucro. Agora, quando o mercado está caindo, o trabalho fica muito mais difícil, então você consegue ver e até incentivo que você faça isso, pegue os relatórios de fundos de fundos e olhe quanto tem de ganho de capital e quanto tem de renda e vê quanto que essa proporção muda ao longo dos meses. Você vai ver que em um mercado em ascensão, o ganho de capital é maior e quando o mercado está em queda, esse componente acaba reduzindo, então por isso que eles caem em rendimento, caindo em rendimento, lógico, o mercado acaba corrigindo a cotação por conta disso e ele acaba caindo bastante também, além do fato de que o valor patrimonial de um fundo de fundos é primariamente calculado pelo valor de mercado dos fundos que ele tem em carteira, então o VP dele começa a cair também e tudo isso junto acaba misturando e as pessoas acabam vendendo no mercado e aí ele acaba sendo punido por conta disso. Por isso que, uma coisa interessante em FOFs no mercado de baixa, são os FOFs que tem como primário, como fonte primária de renda, a renda dos fundos imobiliários que ele investe, então se ele tem a maior parte do rendimento dele composto pela renda e não pelo ganho de capital, então ele pode passar por um mercado de baixa muito mais confortável, então é uma coisa legal para você dar uma estudada nos fundos de fundos. Então vamos para a pergunta número 2, as emissões de cotas não aumentam os rendimentos dos fundos? Então, na verdade depende muito do propósito da emissão, conceitualmente uma emissão serve para o fundo captar dinheiro novo para fazer novos investimentos e esses novos investimentos que vão ditar a renda do fundo futura, se for algo que rende abaixo do portfólio atual, então os rendimentos podem cair, se for alguma coisa mais ou menos na mesma linha, então provavelmente os rendimentos ficam mais ou menos na mesma linha. Agora, se o gestor conseguir comprar algo que tem um rendimento superior ao que ele vem praticando atualmente no portfólio, então os rendimentos podem aumentar, então uma emissão não necessariamente derruba os rendimentos do fundo, também não necessariamente aumenta, tudo vai depender do portfólio, por isso que as duas principais coisas que você olha em uma emissão é o preço, obviamente, mas também o objetivo, para onde vai o dinheiro dessa emissão, porque sabendo isso você consegue entender um pouquinho melhor a proposta e você consegue fazer sua análise melhor se você deve ou não participar, então sempre foque nisso, preço e objetivo para você conseguir analisar melhor a emissão e também analisar se o impacto final da emissão vai ser um aumento ou uma redução na renda. Pergunta número 3, como saber se um fundo é high yield ou high grade? Falando aqui em fundos de papel, para você saber se um fundo é high yield, que são aqueles que focam em maior rentabilidade e potencialmente maior risco, e os high grade, que focam em segurança, focam em uma segurança de crédito, uma qualidade de crédito maior e daí podendo comprometer um pouco da rentabilidade, você vai olhar, abre o relatório gerencial, a maioria desse tipo de pergunta você encontra no relatório gerencial a resposta, então você abre, vai na tabela de portfólio, veja os CRIs que ele tem, o que determina um high yield, o que determina um high grade? O high yield, obviamente, taxa, então se você vê taxas muito altas, IPCA mais 10, IPCA mais 12, IGPM mais 15, qualquer coisa nessa magnitude é um high yield, pelo menos o CRI em si é high yield, então você está focando em taxas maiores, o setor também te diz um pouco o CRI, loteamento, multipropriedade, são setores de maior risco, então você acaba tendo um maior retorno também, ou pelo menos deveria ter um maior retorno, então assim você já consegue ter um pouco de noção, mas e o high grade? O high grade você vê mais pelo rating, a classificação, se você olhar o CRI, ele tiver uma classificação, por exemplo, AAA, então ele já foi ali, a qualidade de crédito dele foi comprovada que é AAA, que é muito mais seguro, as taxas não sendo tão altas, o setor não sendo tão arriscado, também pode indicar que é um fundo ali, um CRI mais high grade, só que você tem que olhar o portfólio como um todo e não CRI individualmente, porque pode ter fundo totalmente high yield, pode ter fundo totalmente high grade, mas pode ter um fundo misto, que tem um pouquinho ali, um pouquinho aqui, alguma coisa no meio do caminho, que a gente acaba chamando de middle risk. Então vamos para a pergunta número 4, qual setor se beneficia da alta da Selic? Selic, óbvio que Selic subindo, inflação subindo, muitas pessoas aí se questionando para onde que vai os fundos imobiliários. Falando nos fundos de papel, eles têm CRIs que são indexados a algum indexador, pode ser IPCA, pode ser IGPM, pode ser o CDI, ou a Selic também, mas normalmente é o CDI que é ligado já à Selic. Então com a subida dos indexadores, esses CRIs passam a ter uma remuneração maior, porque o saldo devedor é corrigido por esses indexadores. Então com a subida da Selic, todos os fundos de papel que tiverem bastante CRIs indexados ao CDI, vão ter aí uma melhora no resultado, potencialmente vão melhorar também os rendimentos do fundo. Então sempre lembra do seguinte, subir o índice, os fundos que tiverem aquele índice na carteira, tendem a ter uma melhora também na receita. Então no caso a gente tem subindo o IPCA, a gente tem subindo o CDI, a Selic, o IGPM está mais ou menos aí, sobe um pouquinho, aí já foi para o negativo uma vez, mas voltou a subir, e daí a gente tem esses três principais. Nos fundos de tijolo, a gente também tem a correção dos contratos pelo IPCA, pelo IGPM, mas isso é um pouquinho, é menos imediato. Isso pode acontecer uma vez ao ano, por exemplo, a correção, e dependendo do caso pode não ser possível repassar também. Aí já fica um pouquinho mais complicado, mas respondendo a pergunta, quem mais se beneficia são os de papel, mais especificamente os que tiver bastante CDI na carteira. E quinta pergunta, vale a pena entrar em uma emissão onde o mercado está mais barato do que o preço da emissão? Ou seja, quando a emissão está mais cara que o mercado? Olha, financeiramente, não, não faz o menor sentido, porque se está mais barato ir no mercado, compre no mercado, e de quebra você ainda recebe já os rendimentos logo de cara no próximo mês. Então não faz sentido. Mas é interessante pelo menos você olhar a proposta da emissão. Às vezes a emissão pode se provar bem importante para o fundo, bem válida, pode agregar valor, pode aumentar o rendimento, mas o preço não está tão interessante, pode ter algum caso bem específico que mesmo assim vale a pena você contribuir para a emissão. Mas na maioria dos casos, não, não vale a pena. Se o mercado está mais barato, então o mercado é onde você deve ir e você ainda recebe os rendimentos. E aí você já fica com um dinheirinho no bolso para investir em outras coisas também. Então essa foi a quinta pergunta. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa suas dúvidas no comentário, deixa o like se você gostou. Espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho